E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje leques e lecas né, se existe lecas, vamos lá gente que eu achei aqui uma corrida que se chama Maze Bank, é, Arial, alguma coisa assim ok, é, ali na descrição tá tudo em inglês, mas significa mais ou menos assim, ali fala atenção, é, você vai sobrevoar Los Santos, sabe como que vai funcionar gente, aqui pelo visto eu tô no Monte Chilled e o final da corrida eu olhei no mapa antes de iniciar, tá lá no Maze Bank, ou seja, a gente vai precisar voar, voar, voar de moto, então vim sua filhão, vim monstro, eu pensei que ia ter alguma plataforma no meio, mas não tem, nossa galera, vai ser muito difícil, aí na boa, será que dá pra voar de moto gente, na boa, será que dá pra voar de moto, eu não sei se dá pra voar de moto, leques, e rapaz, vai ser difícil para chuchu, é verdade mesmo, nossa gente, nossa galera, o que que eu fui fazer hoje, meu, o que que eu fui fazer hoje, nossa tem gente lá em cima voando, então eu não consigo ficar parado, saca, eu, tipo, eu até consigo, ó, mas, tipo, não consigo ficar muito parado, saca, nossa senhora, gente, a lógica é essa, será que vai ser possível a gente passar nessa insanidade? Vamos nessa Um, dois, três E partiu Ó, aqui a lógica É É, sei lá Ó, fica paradão Saca, ó Ó, fica paradão assim, gente, ó Isso, não Não, velho Cara, o tenso é que eu não consigo ficar muito parado com a moto Saca Ó, ó Se eu conseguisse ficar vivo Eu, com certeza, ia pro Maze Bank andando de moto Só que eu não sei se no Maze Bank Vai ser no céu ou se vai ser no chão Voar, voar Subir, subir Feito Isso, ó, ó, tô alinhado, ó Tô alinhado, calma, calma, não, Motinho, não, Motinho Não, Motinho Caraca, será que de bate não ia ser mais fácil, não, gente? Ó, tô aqui Galera, será que eu vou no Maze Bank? Olha onde que a gente tem que voar Nossa, vai ser o maior voo de todos os tempos de moto Não tenho dúvida disso Mas eu fui voando Porque eu vi que teve gente que passou já no Maze Bank voando Eu só preciso pegar a tática Eu gosto muito mais de fazer de bate quando tem voo É uma moto mais pesada Eu consigo controlar mais Quando é bate, saca? Muito mais, muito mais Muito mais, galera Vamos nessa Ó, galera Eu consegui voar mais ou menos Eu não sei Eu não tenho aquela habilidade Aquele Aquela Uma lemolência, digamos assim De ficar voando de moto Eu nunca consigo me dar bem, gente Eu não consigo deixar a moto parada Olhando parece fácil Eu sei que muitos vão falar Pô, Lipão É só você ficar Com a moto reta Eu sei que eu preciso fazer isso Que é igual bicicleta Só que, infelizmente, eu não tô conseguindo, galera Não tô conseguindo Pelo menos com a Kuma Não vai Deixa eu dar uma olhada Onde que tá essa linha de chegada Nossa Estão vendo a plataforma Em cima do Maze Bank Olha lá no fundo, gente É uma plataforma Em cima do Maze Bank Maluco Ou seja Eu vou precisar voar Voar Subir, subir Ó aqui, ó Ó como que faz pra voar de moto Peguei o macete, gente, ó Peguei o macete Só que o que eu tinha que fazer Eu tinha que ir É... Eita, nós Eu tinha que ir pro lado do Maze Bank Ok? Meu objetivo é chegar na cidade É um pouco difícil Uma pessoa completou já Aqui, ó Essa é uma lemolência, ó Que tem que ir, ó Você vai, tipo, de um lado pro outro, ó Tá ligado, ó Tipo, de um lado pro outro, ó Ó, tipo, é isso daqui Tá ligado, gente, ó Você precisa ir sambando Tipo, antes de tudo, ó Você precisa ir sambando Com a moto, saca, ó Isso Isso Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha a linha de chegada Olha a linha de chegada ali Fih, passei pertinho Meu filho Show de bola, galera Tô pegando o macete Eu sou bem noob pra isso daí Que eu Eu nunca treinei na real, gente Eu nunca voei de moto Tanto assim Se fosse de bicicleta Meu Deus, meu Vocês sabem que de bike Eu, pô Sou muito, muito fã, galera De voar de bicicleta Ó, essa aqui é a real Ó Ó, aqui, ó Eu passei, ó Do, do Obstáculo, saca, ó Ó, eu passei do obstáculo Aí eu tentei fazer a curva Pra tentar chegar na linha de chegada Mas já era tarde demais, galera Mas aqui, ó Era do show Um, dois, três E... Partiu Segura, filhão Vem, monstro Vem, monstro Que aqui a gente vai passar, meu Tá ligado? Tá ligado que a gente vai passar, meu Agora tá indo bem retinho, ó Ó, eu tenho que ir pra esse lado da montanha Tá ligado, ó É pra esse lado da montanha, gente, ó Agora vai ir Bom, é essa malemolência, ó Ó, ficar só girando A... O pneu da... Da moto Que é sucesso Não, 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 não Eu vi a linha de chegada Galera, tá por pouco Espero muito que vocês já estejam gostando aqui do vídeo Então, ó, vamos registrar o joinha E eu vou conseguir, olha só Tem muita gente jogando Vocês estão vendo aqui, ó Que tem gente para cacete Eu tô sentindo, hein Não Meu Deus, eu tô passando Perto demais, galera Aqui, ó, 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 ó Tendo alinhadinho Ah, meu Deus do céu Não é possível, galera Eu tô passando pertinho demais Passei, eu passei, galera Olha o socão vindo, é nóis, galera Show de bola, show de Bola, filhões, nossa, levei tempo Para cacete, levei, poderia ter passado Em três minutos, poderia ter muito bem Passado em três minutos, mas como Falei para vocês, eu não Tinha habilidade, só os Dois primeiros colocados que manjavam Mesmo como passar, eles foram De bate, olha só Três pessoas passaram de bate Só uma passou de Akuma, chegou no pódio Passou em dez minutos E é aquela situação, gente Ó Esse daqui, ele tá meio que De ponta cabeça, ó Fez o loop E já não vai conseguir passar Saca? Ele fez o loop Então é um Tipo uma malemora Tem que ter a tática, ó Ficar assim com a rodinha Balançandinho, meu filho E galera Valeu, valeu a pena Eu passei Tá ligado? Eu passei antes de começar Até a contar o NC Porque, pô, tem muita Muita gente jogando Hoje E olha só A gente começou com Vinte pessoas jogando Até mais Acho que Alguns acabaram saindo também E é isso daí então, gente Passei da corrida Como eu falei Eu não sabia Voar de moto Mas agora eu já peguei a tática Isso aqui vai me ajudar Bastante E se fosse de bicicleta Eu teria passado Muito mais facilmente Mas isso daí então Galera, comenta aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo E se vocês sabiam Dessa tática De voar de moto Ficar assim com a roda Saca? Eu nunca manjei muito Distante de moto Então é isso daí, gang Espero muito Que vocês tenham gostado Então bora explodir Aqui embaixo, ó Chuva de likes, hein galera Tá assistindo o vídeo até aqui Deixa um likezinho aqui Pra ajudar, meu Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscreva no canal Beleza? Um abração do Lipão Até a próxima E fui!